Mas antes, a gente vai continuar o nosso giro de notícias pela região. Vamos falar agora de Itaúna. Bom dia pra você de Itaúna. Seja bem-vindo, participe conosco também no 37 999 98 0022. Bom, familiares de uma idosa de 72 anos ficaram revoltados com as declarações, enfim, com a justificativa de um motorista que atropelou essa idosa no final de semana lá em Itaúna, na Jove Soares. O motorista disse que essa senhora teria atravessado a rua Avenida, na verdade, fora da faixa e sem observar o trânsito. No entanto, tem câmeras de segurança que registraram o acidente que aconteceu no sábado e essas imagens mostram que não, que ela observou o trânsito e que ela atravessou na faixa da forma correta. Vamos trazer os detalhes na reportagem. A idosa caminha na calçada ao lado do estádio José Flávio e ao chegar em uma faixa para pedestres, ela para e aguarda a passagem de vários veículos. Em seguida, ela começa a atravessar a avenida e quando está no meio da pista, é atingida pelo Celta Preto, dirigido por um motorista de 76 anos. Segundo os familiares, Nazaré Marta da Silva, de 72 anos, foi socorrida inconsciente e levada para o hospital Manuel Gonçalves e no dia seguinte não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PM, o motorista do carro disse que a senhora teria atravessado a avenida sem observar o trânsito e fora da faixa. Ele contou ainda que teria freado, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Bom, as imagens aqui não aparecem muito, mas dá para a gente perceber. Aqui já mostra que tem a faixa, depois também nosso trabalho de apuração. Conseguimos uma foto tirada ontem do mesmo local do acidente. Mostra que ela estava na faixa, fazendo a travessia da maneira correta. O carro, o motorista não esboça nenhuma reação, não dá para perceber nenhuma freada. Não dá para perceber nenhuma freada. Ele simplesmente chega e atinge. Não sei o que passou na cabeça dele, se estava desatento demais da conta, mas o fato é que ela esperou muitos carros passarem, ela foi no local correto fazer a travessia, né? Fez tudo como deveria fazer. E com um detalhe, mesmo se não tivesse a faixa aqui, a lei de trânsito é muito clara, o nosso Código de Trânsito é muito claro. Prioridade é o pedestre. Imagina quantas cidades que tem uma avenida, que tem uma rua, que não existe faixa de pedestre. Imagina. Então, ela já estava quase no meio da pista aqui, na verdade, do local onde separam as duas pistas, quase terminando a travessia quando foi atingida. Então, não tem justificativa, isso revolta de fato. A gente se coloca no lugar dessas pessoas, principalmente dos parentes, quando a gente vê uma declaração como essa. Entramos em contato com a Polícia Civil, né? Para saber informações. De acordo com a Polícia Civil, foi instaurado um inquérito policial. Eles estão aguardando a perícia. E, de acordo com a Polícia Civil, o motorista não foi conduzido. Por que ele não foi conduzido? Por exemplo, esse primeiro atendimento é feito pela Polícia Militar. O carro está legal, o motorista, a documentação está legal, não tem sintoma de embriaguez, não tem nada. Ele não vai ser preso. Ele não vai ser preso porque a gente sabe que, infelizmente, ele vai, ou infelizmente, não vou dizer que é infelizmente, porque é o que diz a nossa lei. Ele vai responder em liberdade. Ele vai responder o inquérito em liberdade. Agora, o que deixa a gente chacheado e revoltado é falar que, ah, ela fez o errado, ela atravessou fora da faixa, ah, ela não observou o trânsito. Não, pelo contrário. Ela observou, ela esperou, ela foi na faixa, fez a travessia, ou pelo menos começou a fazer a travessia quando foi atingida. Então, os nossos sentimentos a toda a família, que Deus os abençoe e que a justiça seja feita acima de tudo. A gente vai continuar acompanhando este caso.